Música Bom dia, meus amores! Bom dia! Vamos começar mais uma aula de aulinha cheia de alegria, tá certo? Antes de começar a aulinha, o que a gente faz? Higieniza nossas mãos, queridas! Enquanto a gente limpa a mãozinha, a gente vai cantando. Minha mãozinha sabe fazer bom dia, bom dia, bom dia! Minha mãozinha sabe fazer muito bem, muito bem! Sabe dar um abraço, sabe fazer carinho, sabe jogar basquete com elas, só beijinhos! Isso! Agora quem nós vamos fazer a chantadinha? Vamos ver quem está na nossa salinha hoje? Arthur Leal Presente! Abraão Gonçalves de Araújo Presente! Francisco Lucas Lina da Cruz Presente! E Ana Maria Alves Cazé Presente! Ana Caroline Vasconcelos Siqueira Presente! José Eitor Rolim Sampaio Presente! Lairo Maria Gomes Ferreira Lucena Presente! Quantos presentes! Muitos presentes! João Lucas Alves Mangueira Presente! Lucas, não cai as ruas! Sim, mais, João! Por favor! José José Ferreira Silva Presente! Davi Ferreira Cazuza Presente! Maria Luíza de Solsensídeo Presente! Chama na porta! Chama na porta! Maria Eduardo Martins Tavares Presente! Presente! Todo mundo vai ganhar pra sempre aqui hoje! Sofia Lucena de Moraes Presente! Ana Luíza Sampaio de Figueira Presente! Opa, Ana Luíza! Ana Luíza também! Ana Luíza não vai embora! Que a gente fica triste! João Miguel Tavares Melo Presente! Antônio Henrique 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 Ferreira Presente! Vagueiro! Lívia Maria Figueireta Silva Presente! Edmar Rodrigues de Solsoné Presente! Edmar do Javi Presente! Edmar do Javi Maria Ulisse Leite Amorim Presente! Maria Clara Patrícia de Lima Presente! Graziele Alves Silva Presente! Iara Tereza Nogueira Presente! Lucas Morencio Tavares Vidal Presente também! Dona Lucas! Pérola de Lima Félix Presente também! Erola Costa Santos Presente! Laila Maria Moura dos Santos Presente! Miguel Almeida Marcelo Presente, Miguel! Maria Lucila Silva Presente! Toma pra mim! Luzimar Santos de Lima Presente! Toma pra Zinal! Presente pra todos vocês! Esse o presente é um beijo das tias! Vamos morrer! Vamos estudar! Luzir, você está se sentindo hoje? Ah! Será que é o nosso emocionômetro? Como é que eu estou me sentindo? Vamos ver! Será que hoje eu estou alegre? Ou será que hoje eu estou com medo? Luzir, você está se sentindo comigo? Me esconder atrás da vez que eu estou com medo? Ou será que eu estou com raiva? Ô, Cristian! Como é que vocês estão se sentindo em casa? Eu acho que a gente, quando está em casa com a mamãe, com o papai, com a família, a gente fica feliz! Feliz! Muito feliz! Muito feliz! E aqui temos imagens! Vocês também estão muito felizes! Fica logo! Vocês todos aqui, ó! Parece até que vocês estão aqui sentados! Isso! E hoje nós trouxemos... Olha aqui! Vocês já viram tantos dados? Muitos dados diferentes! Dados bem grandão! Muitos dados pequenininhos! Olha aqui! Outros correntos! E que hoje você está fazendo uma torre de dados! Esse torre aqui é do Celso Portioli! Eita! Esse Deus está se sentindo! Fazendo torre de dados! Olha! Olha aqui! Com dados que você está fazendo muitas brincadeiras! Na página 29 do livro numeral, também tem assim, ó! Muitos dados! Dados diferentes! Dados coloridos! E quais as que Teluzimar e Telúcia trouxeram aqui? Teluzimar e Telúcia! Isso aqui não é dado! O que foi que você trouxe? Teluzimar! Isso não é dado! Para ensinar a mamãe e o papai a fazerem dados para as crianças em casa! Teluzimar! 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 Acorda! Dado é quadrado! Isso aqui vai ficar um dado bem quadradinho, Pia Lúcia! Pois mostre, meu filho, porque dado é quadrado! Você sabe o que é isso? Olha a diferença! Você sabe onde a gente tirou isso aqui? Não! É do bolinho do papai higiênico! E a gente consegue fazer esse dado pequenininho, ó! Com o bolinho do papai higiênico! Esse dado fez com isso? Isso! Vou mostrar! Vou fazer questão de mostrar de pertinho! E eu vou fazer um para vocês verem, ó! O bolinho do papai higiênico vai ser feita a divisão em três pedaços iguais! Teluzimar já fez aqui a marcação, ó! A gente vai cortar esse espacinho aqui e vai ficar três pedaços iguais! Aí eu vou mostrar como a gente transforma esse rolo de papel higiênico no nosso dado! Ó! O fio vai dobrar! Dobrou de um lado! Já está naquele jeito que está! Vou dobrar do outro! E vou fazer o corte onde o fio você mais já fez a marcação! Cortou! Fica no pedaço! Cortou de novo! Três pedaços iguais! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, ó! Três pedacinhos a gente vai montar o nosso lado! Então, um pedaço entra aqui desse outro! Olha! Que legal! O que é esse terceiro? Entra aqui também! Vamos entrando! Por isso que ficou assim muito durinho! Muito legal! Olha aqui que legal que fica o nosso dadinho! Pra ficar bonitinho! Isso! Isso! É isso! Para ficar bonitinho! A fila, o Zimar pegou uma fita colorida! Para colocar do lado! Só para fechar esse espacinho aqui, ó! Olha só! E depois, pode colocar as plantidades. E se eu não tivesse fita e colorido, não, eu posso passar a cola aqui e colocar um papelzinho em cima para fechar? Pode também. Depois que o dado estiver pronto, você pode colocar os pontinhos. Um, dois, três. Eu não quero os pontinhos de luz, mas posso colocar letrinhas? Pode, coloca a letrinha. A letrinha. A de quem? A de Antônia Henrique, A de Ana Luíza. Pode colocar o F de Francisco, o J de João Miguel, o João Lucas. Pode fazer vários dados com várias quantidades diferentes. Olha aqui como a gente tem um monte de dados diferentes na nossa sala. Tem um dado com as quantidades, certo? Que é o mesmo desse aqui. As quantidades. A gente tem um dado com as letrinhas. Quem começa com a letrinha F? F. Francisco Lucas. Francisco Lucas. Aqui tem alguém que começa com a letrinha B? B, 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 B. Não. Mas você conhece alguém que começa... Pronto. Pronto. Tem alguém que começa com a letrinha C? Aqui da nossa sala. Tens Carolina. Sabe que Carolina começa com a letrinha A? Porque tem A na Carolina. Isso. Então, em casa vocês podem fazer com as letras, com os números ou com as quantidades. E trabalhar várias coisas com as crianças, certo? Aqui a gente vai observar todos esses dados aqui na nossa mesa. Será que tem algum que apresente assim a quantidade igual que Lúcia? A quantidade igual? Procura nesses dados o que tem seis contínuos. Seis contínuos. Conta e separa aquele contínuo. Agora aqui, ó. Não, aqui ó. Se é só o que tem assim, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui não tem séculos. Não, mas ela quer ser um tópico para você. Ah, um tópico se mata. A gente está pensando, ah, um tópico. Mais seis. Eu sou muito rápida, porque Lúcia, não é assim que eu não sou rápida. Com licença. Mais seis, vou dar tudo para cá. Mais seis. Vou para cá com Lúcia, não é assim que dá. Lúcia, não é assim que dá para ir para outro lugar. Você não vai puxar, tá? Olha o tanto de verdade que tem hoje nós agora. Fiz um paredão de dados de seis. Muito legal. Em casa, vocês podem pegar aqui, ó. E fazer um contorno nos dados que tenha seis pontinhos. Certo? Diz igual a esse? Isso. E você pode ter que esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai fazer o contorno. Isso. Agora, nós temos esse dado ali. Esse aqui tem quantos pontinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui? Aqui não tem. Um, dois, três, quatro. Para ficar igual, faltando quantos pontinhos? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos continuar, vamos tocar já para ir até 12, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu quero seis. Seis. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E foi igualzinho. Em casa, vocês podem completar esse dado aqui até ficar com seis pontinhos igual ao dado em branco. Certo? Na página 30, nós vamos aprender a fazer o numeral seis. Sim. A gente não contou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero agora entender como é que eu escrevo o número seis. Teve uma aulinha que eu disse assim, esse aqui é o número seis. Aí que eu disse, não é, está faltando uma perninha para cima, porque eu tenho mostrado o número zero em branada. Então, hoje nós vamos aprender como é o número seis. A gente pode trabalhar a escrita na U, na areia. Olha aqui o número seis. Podemos trabalhar com a massa de modelar. Como é que eu vou fazer esse número seis? Olha aqui. Está bom? Está ótimo. Está lindo. Olha que número legal. Posso também fazer com lã. No espaço aqui do nosso livro, tem o número seis. Para vocês fazerem o espacinho contorno com a pintura dele. Cadê a pinta? Precisa de um pincel? Não, não tem. Com o dedo, pega assim, começa aqui, vai descendo. Igual o carrinho, não é? Tem música, gente? Igual o carrinho. Acabou a minha tinta, tem a pinta. Tinta. Mais tinta. Continua. E aqui faz a curva. Mais tinta, senhora. Mais tinta, que é bom. Muito tinta. Olha que legal que ficou o meu número seis. Aqui vocês vão trabalhar a construção do numeral. Nesse espaço tem aquele nosso trabalho do detalhe. Lembra do nosso detalhe, Lúcia? A gente vai destacar do material do folho, na página oitenta e sete, só o númerozinho seis. Deixar o número seis, faz, retira aquela parte do meio, vai ficar vazado, certo? Não, mas eu já sei escrever o número seis assim, ó, porque você já fez a minha. Então, você pode trabalhar a escrita do número seis. O número seis é muito fácil de fazer. Eu fiz uma barrinha aqui, aí depois eu só, ó, faço uma perninha dele aqui em cima. Faz aqui uma mão, né, porque vai pra cima. Aqui, ó, pra fazer o decalque, peguei o número seis. E pode fazer, ó, pode pintar com lápis de cor, só a parte vazada. E vai fazer o seu número seis. Aí, em casa, vocês podem trabalhar com todos esses materiais. Com a aveia, com a tinta, com a lã, uma linhazinha, passa cola e vai formando os números, tá certo? E em casa, vocês podem fazer vários dados e brincar com toda a família. E no final, você sabia que também a gente pode fazer no fechão, na mamãe, no arroz? E no final, você já viu aquela brincadeira na internet, das pessoas que ficam assim, botando a cabeça, num monte de farinha? Eu não tenho medo. É muito legal. Mas a gente pode usar a farinha pra fazer isso aí também. Pode. Porque, ó, tem um caso que diz assim, não, ali tem um gatinho, ali tem um cachorrinho que fez o cocô lá na areia. Então, a gente não mexe na areia. Mas a mamãe pode pegar a farinha e colocar na vasilha. O arroz. Isso. E ocupar os grãos e fazer esse trabalho, a construção do pormenorado. A massa que você faz com os cuis, senhoras e maia. Dá muito legal. Belícia. Os cuis, o opa, é mais gostoso. Então, em casa, vocês podem brincar bastante com os dados. Tá certo? Beijo. Mostra a minha atividade das dias, hein? Pra gente ficar assim, ó. Muito legal. Não me agrava. Isso. Tchau. Tchau.